Música 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 Agora a gente vai estar aplicando aqui O nosso Óleo Mineral Ok Música Olha ele aqui ó Óleo Foca óleo mineral Beleza Vamos virar ela aqui Agora ó A posição que ela tá normal A posição que ela vai ser utilizada A posição frontal Ó A seladora ó Já tá seca ó Ó Olha só Sequinha monta né Aí a gente vai pegar agora aqui O segredo da tábua de carne O óleo mineral Ó Ó Pode abusar do óleo mineral mesmo Não faça coisa com dó não Isso aqui custa 4 reais um frasquinho 3, 4 reais É muito barato E é uma coisa que vai ajudar na sua saúde E na conservação Da sua tábua de churrasco Então não faça dó não Tá Umedece bem a sua tábua O óleo imbece Ela amende bastante óleo mineral Quanto mais óleo mineral você colocar nela Mais ela vai ficar bonita Mais ela vai ficar hidratada E você vai ter uma tábua de carne bonita mesmo né Uma cor bonita Uma cor que vai se destacar E aí Depois que você utilizar ela né Que você for fazer a A limpeza dela né Depois que ela limpar Ela limpou né Aí o que acontece Depois que ela limpar Ela vai Ela não vai ficar totalmente seca Porque o óleo mineral já vai ter entrado né Então ela vai ficar hidratada Entendeu Olha só como já mudou Olha o desenho da nossa tábua Certo que tava Ela tava branca Olha agora Vamos pra debaixo aqui ó Nossa senhora A minha tá amiguicida Ó Olha que coisa linda Ó Olha ela mudando de cor Olha lá Olha lá Antes né Ó Ela sem óleo Olha ela com óleo Olha que fica legal O efeito que o óleo mineral faz da madeira Ó Ó Ó Ó Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, pontinho, pontinho, e tá aí, finalizado, mais um projeto, vou guardar aqui o óleo mineral, mais um trabalho finalizado, tá ok, e bonito, olha só, só mostrar pra vocês de perto, né, mais próximo da luz, olha como ficou, olha o brilho dessa madeira pessoal, olha a coisa linda, ó, olha só, olha o desenho dessa tábua, olha só que chique, olha a lateral dela, que parece que é meio tigrada, olha que legal, olha, ó, olha que legal pessoal, ó, a gente lixou aqui no arcafica, né, e manteve essa parte do, daqui ó, da madeira mesmo, ó, observem vocês, que a parte dela da madeira é bem pouquinho, tá vendo, ó, é mais o cerne mesmo, ó, ela, ela é uma bolacha com bastante cerne, olha a coisa linda, olha a parte de baixo dela, olha ela aqui, ó, é assim que é pronta a nossa tábua com churrasco, beleza? Se você gostou, deixa o seu joinha, né, compartilha com seus amigos, né, mostra o nosso canal pros seus amigos aí, pros seus familiares, pra todo mundo aí, ó, vou deixar ela assim, pra vocês aí, ó, deixar ela assim exposta, assim, ó, deixa eu ir pra cá, assim, aí parou, olha a coisa linda, ó, tá aí, então, segue a nossa página no Instagram também, arroba s.ferreira artisemadeira, beleza? Eu vou ficando por aqui, né, agradecendo a todos vocês, né, deixa eu ligar aqui, a câmera ficou mais fácil a gente pra conversar, agradecendo a todos vocês, né, por ter nos acompanhado até agora, aqui, tá bom? Deus abençoe a você e a sua família, a todos que fazem parte, né, da família s.ferreira artisemadeira, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá aí mais um projeto, né, na bolacha rústica, a gente vai tá fazendo mais e mais aí, isso aqui é um bochete que a gente fez aqui, assim, com os pezinhos, né, a gente, é, a gente viu aí no canal do amigo nosso lá, ele fazendo qual bolacha bem maior, falei, vamos fazer com a bolacha menor, é uma coisa mais, é mais básica, tá bom? Isso aqui vai pro amigo nosso, tá? Essa bolacha, ela vai pro amigo nosso, né, o Paulo, tá? Um colega nosso aí, de trabalho, né, e é o que eu tenho que dizer pra vocês, tá? Muito obrigado, Deus abençoe grandemente, fiquem todos com Deus, né, e até o nosso próximo vídeo, beleza? S.ferreira, transformando as suas ideias em realidade. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.